Meu Deus, acabaram de me ligar aqui em portaria, falando que tem uma entrega da floricultura pra Beatriz Moreno. Meu Deus, gente, olha, eu já peguei a câmera e já comecei a gravar tudo. Eu sei que isso pode ser coisa do João Caetano, entendeu? Eu já conheço a peça, então eu comecei a filmar tudo pra vocês. E vamos descer, porque eles já devem estar chegando. Eu tô assim... Nossa, gente, imagina uma entrega da floricultura, por que ele me mandaria flores? Será que ele vai me pedir em namoro? Eu ia amar. Será que é flor mesmo, gente? É claro. Ju, Ju, entrega pra mim. Falou que é uma flor. Falou que é uma flor. Entrega. Ai, meu Deus. Oi, oi, tudo bem? Ai, eu mesma. Obrigada. Obrigada, viu? Ai, meu Deus, ele saiu. Gente, o João, por favor, que o João saiu. Ai, gente, olha isso. Por favor, olha isso que eu ganhei. Calma, pera, eu vou... Mas de quem que é? Não sei, eu preciso abrir pra ver. Eu vou buscar o seu cachorro. O cachorro saiu. Gente do céu. Meu Deus, olha isso. Tá, e o que temos aqui? Para Beatriz Moreno. Ai, Jesus, o telefone até caiu. Para Beatriz Moreno. Então, quer dizer que é pra mim mesmo, né, gente? Quer dizer que é pra mim, né? Pra outra pessoa. Vamos ver. Quem pode ser? Quem que é o dono da armação? Que eu acho que isso tem cara de João Caetano, mas tudo bem. Tem um coração só. Tem um coração. Então, não entendi. Vai sentar por aqui alguma coisa. E aí, gostou das minhas flores? Gostei. Eu acho que você podia emprestar pra mim, né? Tipo, mas tem que ser rápido. Porque senão ela morre. Emprestar? É, pra eu dar pra alguma menina, né? Quê? Emprestar? Senão tem que ser rápido, senão ela morre. Meu Deus, calma, eu não entendi nada. Você acha que eu vou emprestar a minha flor? Se eu emprestar ela pra você dar pra outra pessoa, as flores não vão ser mais minhas. Porque isso não é emprestar, isso é dar. Já foi por, sei lá, 15 minutos. Até parece, né? Até parece. Eu ganhei, tá entendendo? Eu ganhei. E deve ser flores do dia dos namorados. Você que compre uma flor pro dia dos namorados pra suas amigas. É, tá difícil. Tá difícil? Ah, você não tem dinheiro? Por isso que eu tô pedindo emprestado. Coitado. Ah, mas você pode pegar essa daqui, ó. Coloca uns penduricalhos. É, isso é oficial, né? Mas olha só, mas essa é linda mesmo, né? Ó, ó, ó. É, se não fosse pro dia dos namorados, até tinha emprestado. Mas é um presente, então eu não posso. Você vai cuidar? Acho que eu vou cuidar. Você vai morrer logo. Tá doido, não vou deixar ela morrer, não. Vou deixar aqui, eu vou aguar ela todos os dias. Viu que ela vem num vidrinho? Achei muito chique. Achei chique, viu? Não, ainda não, ele tá fazendo live. Mas eu vou ligar pra ele. Vou ligar pra ele daqui a pouco, vou esperar, né? Um tempinho, porque como ele já começou a live, não tem como conversar com ele. Provavelmente só vou conseguir conversar com ele à noite, né? Só vou poder agradecer ele à noite, então eu vou esperar. E assim, é isso. Na verdade, eu quero agradecer ele em vídeo, até pra mostrar pra vocês, né? Esse momento. Então, eu não vou mandar foto, não vou fazer nada. Vou esperar realmente pra agradecer ele quando eu ligar de chamada de vídeo. Então, aguardem, né? E eu que não sou boba nem nada, já chamei meu irmão aqui pra gente fazer umas fotinhas, né? Fazer umas fotos com as flores. Mas meus amores, ganhei flor dia dos namorados, então eu vou fazer a foto com as flores, né? Parece que eu tô acordando tudo, recebendo flor, mas na verdade é que eu tava dormindo à tarde mesmo. É pra tirar retrato? O que é pra fazer? Pode ter os dois. Eu acho que retrato vai aparecer mais as flores, né? Mas eu acho que eu queria um aparecendo. E é pra pegar o corpo inteiro, então? Ah, tenta pegar o corpo inteiro, a gente vê como que fica mais bonito. Imagina se não essa flor não for do João. É, mas não tem nem como não ser dele, vai ser de quem, né? Faz uma foto de mim. Peraí, olha os... E que? Ele quer aparecer sempre, ele é muito fofo. E que? Tá aparecendo. Faz assim, faz assim. Faz assim, de mais perto. Olha só, Beatriz. Recebendo flores. Essa daqui eu achei que ficou boa, viu? Essa daqui ficou... Gente, olha o wake. Olha o wake. Ele é muito aparecido. Nossa, eu fico chocada. Esse cachorro. Mas então tá, obrigada, viu? Já vou postar no meu Instagram, porque, né? Tá melhor. Olha só que coisa mais linda. Essa flor, que delicada. Eu amei. Olha só, toda coloridinha. E tem um lacinho rosa, que é a minha cor preferida. Rosa e roxo, minhas cores... As minhas duas cores preferidas. Olha só, que linda. Eu adoro flores coloridas também. Aqui, ó, a cartinha para Beatriz Moreno. Um coração. Preciso agradecer as flores, né? Ligar pra ele, tudo. E falar que eu adorei, que eu achei a coisa mais linda. Sim, eu acho que deve ser por conta do dia dos namorados, né? Então tem tudo a ver, realmente. Então não tem nem outra possibilidade de não ser o João. Eu acho que, como ele é de Curitiba, eu sou de Londrina. Ele deve ter ligado em uma floricultura. Eles devem ter esquecido, né? Colocar o remetente, que é João Caetano. Mas, enfim, eu amei as flores. Eu tô, assim, apaixonada. Gente, eu adoro receber flor. Eu acho que mulher, né? Que não gosta de receber uma flor. Olha só, estou aqui. Eu e minhas flores. Eu adorei que veio até com um vasinho de vidro, sabe? Daí, depois, eu posso ir colocando outras flores aqui nesse mesmo vasinho. Eu achei maravilhoso. Tô babando aqui nelas agora. Vocês que me aguentem, viu? Agora estou aqui com o meu celular e vou ligar pro João. Pra agradecer as flores, claramente, né? Elas estão aqui comigo. Quero também aproveitar pra conversar com ele um pouquinho, tudo. Porque como ele começou a fazer live, né? Depois que ele começou a fazer as lives, o tempo dele tá um pouco mais difícil. Porque ele tem que gravar, tem que ficar com a família dele, aí tem que fazer as lives. A gente tá conversando mais por atos mesmo. Sempre, né? O dia inteiro conversa, tudo. Mas pelo FaceTime, faz um tempinho que a gente não conversa. Então, já vou aproveitar pra conversar com ele. Pra falar aqui da saudade daqui uns dias que eu vou novamente pra Curitiba, né? Mas, mesmo assim, pra botar a saudade, claro, né? Agradecer as flores. E é isso. Bom, vou ligar pra ele agora. Daí, vocês vão ver tudo. Bom, galera. Agora já estou aqui com o meu celular e vou ligar pra ele. Oi, bebê. Bebê, tudo bem? Tudo bem com você? Ótimo, surpresa, me ligar. Pois é, né? A gente não tá conversando muito mais por FaceTime, né? Agora que você começou a fazer as lives. Você só... Muita. É, você só tá pensando nas lives. Não pensa mais em mim agora, né? Não, é isso. É, eu já não pensei que a curitava que parar. É verdade, é verdade. Agora eu não tentei um pra você. Ninguém mandou. Ai, coitada de mim agora. Ah, mas que bom. Fico feliz. Feliz que você esteja trabalhando aqui. Eu vou... Não é que um dia eu vou pra aí, né? Eu acho que quinta-feira. E eu tô chegando aí. Então, é. Então é isso. Aqui tá bem chuva e frio, tá? Se prepara, dá isopo. Sério? Nossa, hoje aqui em Londrina tá chovendo também. Tá um pouco friozinho. Mas eu não sei se eu tô afim de pegar o frio de curitiba. Nossa, tô com uma preguiça. O frio de curitiba. Mas eu não vai ter escolha, olha. Não, eu não vou ter escolha, né? Eu vou ter que... Então eu vou ter que superar esse frio aí. Eu tô gravando um vídeo agora. E daí eu te liguei porque eu tô gravando esse vídeo, no caso. Até aqui, com a ring light, tudo ligado. Por quê? Porque eu queria te agradecer, baby. Eu queria te agradecer pelo quê? Você é doido. Como assim? Ué, te agradecer. Pelo quê, ué? Como assim? Pelo quê? Como que você não sabe? Pelas flores que você me enviou. Eu não te mandei flor nenhum. Como assim você não me enviou flor? Eu não te enviei flor nenhum. Mas essas flores aqui, então, apareciam aqui em casa pra Beatriz Moreno. Que jeito? Ah, eu não sei. É isso que tem que descobrir, velho. Tem que te... Eu sou a porquê que alguém te mandou. Sei lá. Tá escrito Beatriz Moreno e um coração. Eu achei que tinha sido você por causa do dia dos namorados. Não foi você? Não, Beatriz. Não fui eu. Ué, João. A pessoa... Não tem nome? Não tem a carta? Não tem nome, Bê. Eu achei que tinha sido você, ué. Não, não fui eu. Tá aqui, ó, 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 para Beatriz Moreno. Vou mostrar. E aqui, ó, tem um coração. Nossa, a pessoa sabe nem fazer uma merda do coração. Não, isso é verdade. Isso todo mundo de casa ficou dando risada, porque esse coração tá bem bosta. Mas assim, é... Então, não sei, hein, flor? Não fui eu. Eu tinha achado tão fofo tudo. Eu falei assim, nossa, gente, João, renda no meu flor, agora... Pode queimar aí, que não é meu... Pode. João, mas eu não tenho... Você tá zoando com a minha cara, né? Tipo, brincadeira, né? A minha cara é de zoeira. Agora eu já não sei o que fazer, mas eu gravando toda fofa aqui. Eu mostrei pra casa inteira, falando que foi você, agora não foi você. Não, não fui eu. Não, gente, se meu irmão fosse, tipo, do YouTube, eu até poderia achar que isso era uma trollagem do meu irmão. Mas meio estranho isso, enfim. Então, sei lá. E quem é pra gente conversar com ele? Ah, eu queria descobrir, né? Mas não tem... Não tem remetente? Sei lá, só vem da floricultura. O cara trouxe e eu peguei. Eu gravei pro canal, tipo, tô animada, achando que eram as flores tuas. Não veio. Ixi, complicou agora pra mim, viu? Complicou, agora é complicou mesmo. Hum, mas tá bom então, bebê. Tu vamos ter que ser realmente desse jeito. Não tem graça. Lógico que tem, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Eu achei que era a sua. Não sei não, porque que algum cara envia o furo com você, né? Ué, não sei, não sei, ué. Como que a pessoa sabe meu endereço? Também não sei. Exatamente. Isso que eu achei o mais estranho, porque mandou pro meu endereço. Daí eu falei assim, é do João, óbvio, o que que ia me dar flor? Eu só tô com você? Eita, agora você vai ficar bravo. Não, não com você. Ah, tá, porque eu não tenho nada a ver, ué. Eu só fico com você. Tá bom com você, né? Tá bom que... Mas eu só fico com você, né? Tá bom. Não, você vai ficar assim, então. Desculpa, bebê. Achei que era sua, uai. Sou eu, mas relaxa, a culpa não é tudo. Então tá, então. Beijo. Beijo. Tchau. Depois a gente fala mais. Gente. Oi, gente. Eu não tô entendendo nada. O que que é isso? O que que aconteceu? Agora eu não sei nem como que eu vou terminar esse vídeo, porque assim, eu recebi as flores, mas as flores não é do meu crush. Simples assim. Não sei, então, quem enviou. Juro, juro, gente. Eu não sei real. Porque se meu irmão, como eu falei, fosse do YouTube, tudo fosse zoeiro, eu acho que poderia ser do meu irmão. Mas o meu irmão é muito boa. Ele, tipo, eu até falo pra ele fazer canal, tudo, mas ele nem sabe o que gravar, nem fazer nada. Então, meu, eu acho bem difícil que seja o meu irmão. Mas eu vou perguntar pra ele agora, né? Pra ver se não foi ele mesmo. Porque, gente, se não foi o João Caetano... Quem que foi? Quem que foi? Porque não foram meus pais. Então, quem que foi? Tipo... Mas é isso. Vou perguntar lá pro meu irmão se não foi ele mesmo e... Tô aceitando ter nada, gente, juro. Passada. Ju, preciso te perguntar uma coisa. É, essas flores aqui que eu recebi, não é coisa sua isso não, brincadeira sua não, né? Não, porque eu recebi essas flores, liguei pro João e ele falou que não foi ele que me na época, assim, no dia dos namorados eu recebia flor. Cara, que coisa estranha. Mas, enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar muito like nesse vídeo, ativarem o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. Claro, me seguirem lá no Instagram, arroba Beatriz. Enfim, espero, depois de descobrir quem foi que me mandou, por favor, pessoa que me enviou essas flores, se você estiver assistindo esse vídeo aqui no meu canal do YouTube, se manifeste, tá? Por favor, porque eu quero saber quem foi que mandou aqui pra casa essas flores aqui. Enfim, mas é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.